Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje um pouquinho diferente do habitual, devido à necessidade de distanciamento, teremos as nossas convidadas online. Hoje trataremos também do tema terapia nutricional da criança, um tema muito importante e que reflete o conjunto de terapias nutricionais que são necessárias tanto para a manutenção, quanto para a recuperação do peso e do estado nutricional da criança. Eu me chamo França Eliane Jobim Benedetti, sou nutricionista, professora do curso de nutrição e do mestrado materno-infantil aqui da Universidade Franciscana. Para falarmos sobre esse tema, teremos as convidadas de hoje. Sejam bem-vindas. Teremos conosco a Andriele Matos, nutricionista, egressa do curso de nutrição aqui da Universidade Franciscana, e a pediátrica intensivista Tatiana Lins, que é também aluna do mestrado profissional em saúde materno-infantil. Sejam bem-vindas. Gostaria então já de começar falando sobre esse tema, perguntando para a Andriele o que significa essa terapia nutricional. Olá, então. Eu agradeço o convite pela participação. E eu gostaria de falar então dessa terapia nutricional. Ela é realizada em pacientes que são incapazes de satisfazer adequadamente as suas necessidades nutricionais e metabólicas. E ela pode ser entendida como um conjunto de procedimentos terapêuticos que visam a manutenção ou a recuperação do estado nutricional desse paciente e utilizando meios como a nutrição enteral e a nutrição parenteral. Andrie, então quando tu fala de nutrição enteral e parenteral, quem está em casa pode ser que tenha alguma dificuldade de entendimento. Então a gente está falando de terapias que podem ser utilizadas por uma sonda, né? Ou há uma alimentação... Queres explicar um pouquinho, Andrie? Sim, de uma forma bem resumida, a via enteral, ela é administrada via sonda, né? E a parenteral, ela é por via venosa. Então é quando o trato gastrointestinal, ele não está funcionante. Daí por isso que a gente utiliza uma via venosa para fazer essa nutrição desse paciente. Ótimo. E qual é a importância dessa terapia que às vezes assusta um pouquinho, né? Mas ela tem uma importância e a gente gostaria de te ouvir então. Então, a terapia nutricional, ela tem como os principais objetivos de prevenir e tratar as inúmeras complicações que afetam o estado nutricional desses pacientes. Como a desnutrição, né? Por exemplo, que ela é muito comum nos casos de internação hospitalar. E além disso, ela tem como objetivo melhorar a resposta imunológica, prevenindo esse paciente de possíveis complicações, como infecções. Reduzindo então o tempo de internação hospitalar e até preparar esse paciente para uma melhora de uma resposta a um procedimento cirúrgico, se for o caso. E Tati, então a André até nos colocou já algumas situações, né? Mas na prática, assim, para quem a gente indica esse tipo de terapia nutricional? Quem são os pacientes que vão precisar? Na verdade, todo paciente que for internado com uma doença, seja ela crítica ou não, ele entra num estado de que ele gasta mais do que muitas vezes ele consegue consumir. Então, na verdade, é uma preocupação. Por muito tempo, eu acho que a gente focou muito na terapia médica sem dar um determinado valor. Isso é uma coisa mais recente. A gente se preocupar, sim, que o paciente que recebe um método nutricional que ele consegue receber naquele momento, por exemplo, o paciente que tem problema gástrico, ele não vai conseguir receber a terapia enteral, que é a via por sonda, como a André já tinha explicado. A gente lança a mão da terapia palienteral, que é a endovenosa. Mas muitos pacientes, eles podem não ter condição de deglutir a parte mecânica da ingesta de alimento. A partir daí, a equipe da nutrição entra junto com a equipe médica para prescrever uma dieta enteral, uma dieta via sonda, buscando a recuperação nutricional naquele momento, onde é tão necessária a reposição dos nutrientes da criança para uma melhora, para diminuir tempo de internação e para evitar novas infecções durante o tempo que vai permanecer no hospital. E, Tati, ouvindo vocês falarem, mas eu fico pensando o que passa no imaginário dos pais, porque deve ser muito difícil aceitar que a criança não vai, por um período, poder comer pela boca, que vai ter que usar uma outra via, vai ter que usar uma sonda, né? Esses nomes tão difíceis de serem entendidos. Terapia enteral, para enteral. Como é que a gente pode lidar, Tati, com essa questão com os pais? Na verdade, a questão da alimentação é uma coisa que angustia muito a família. Paciente que tem um estado crítico, interna para uma doença, principalmente aqui no meio que eu vivo, que é na UTI, a primeira coisa que a gente faz é pausar e não administrar a dieta e observar o quadro e começar o manejo. Hoje a gente preconiza que a dieta seja iniciada da forma como for possível nas primeiras 48 horas, se não houver contraindicação. Então, se o paciente estiver, por exemplo, respirando por um aparelho, ele pode muito bem receber a dieta via sonda. Isso choca, sim, as famílias, principalmente nas situações onde o uso da sonda é prolongado. Ou durante uma estadia longa numa internação hospitalar ou até em condições que a doença de base do paciente, o motivo da internação ou uma complicação que motive a internação, passa com que o paciente passe a usar a sonda de forma permanente, né? Isso assusta ainda mais o receio de manipulação, como é que vai ser, porque tem crianças no nosso público pediátrico que estão em casa com sonda, né? Seja a sonda qual for, inicialmente uma sonda enteral, que é uma sonda que entra via nariz ou boca e vai pro estômago, ou uma sonda de gastrostomia, que já é a permanente, que tu coloca na parede do abdômen e fica uma sondinha na barriga do paciente onde a mãe e a família, o cuidador, vai administrar dieta. Isso sempre gera angústia, motivo de muitas conversas com as famílias, mas depois que o processo se dá, sendo ele permanente ou não, a criança tem uma recuperação significativa, né? É o que a gente quer. Isso a gente observa, né? Com grande frequência o salto de crescimento e desenvolvimento que essas crianças têm, né? Com o uso dessa terapia e, por vezes, né? A gente sabe o quanto é a família e até alguns profissionais, né? Tem resistência a utilizar essa nutrição. Então, Tati, assim, qual é a maior dúvida dos pais? Eles recebem informações durante a própria internação? Como é que eles fazem quando isso precisa ser também trabalhado em casa, né? Quando a criança vai precisar receber essa sonda em casa, como é que vai fazer? É, na verdade é assim. Enquanto é um paciente em estado crítico, que a primeira angústia que gera é o tempo de jejum, né? A criança não vai receber dieta por um período. A família fica extremamente ansiosa quanto a essa parte. É uma preocupação da família. A gente geralmente explica que no momento que está sem condições de engolir pela boca, por si própria, a gente vai passar a sonda e explica a sonda. E algumas crianças com o passar dos dias, ou conforme a evolução, complicação ou a doença que causou a internação, faz com que ela tenha que permanecer com essa sonda, às vezes ir para casa. Na verdade, a primeira pergunta sempre é quando é que vai tirar a sonda que acabou de passar? Na verdade, depois que eles veem o resultado, que a criança responde muito melhor a todas as nossas terapias, todo o manejo clínico, a partir do momento que ela tem uma condição nutricional com suporte para passar pelo procedimento ou pelo processo de doença que ela está, a família entende essa necessidade. A própria passagem da sonda permanente, que algumas vezes vai usar por anos, ou pela vida inteira, que é a sonda de gastrostomia, quando eles enxergam o paciente ganhando peso e se recuperando de uma forma mais acelerada, a família aceita. Só fica com a ansiedade do manejo, que às vezes a gente começa a treinar os pais, sim, dentro da UTI, antes da alta para a enfermaria, para aprender a manejar, orienta no caso da sonda sair, como é que tem que proceder, até que a família perde um pouco dessa angústia e aprende a manejar junto conosco. E Andri, essas dietas são prescritas junto com a equipe médica, ou por uma equipe multi, e qual o papel do nutricionista nessa condução e qual a importância é dessa equipe multiprofissional, no manejo desse paciente? Porque pelo que vocês estão comentando, essa criança vai ter a necessidade, e essa família, né, de aprender a utilizar o equipo, de manejar essa sonda, de administrar uma dieta, né, como é que funciona isso para a nutrição e para uma equipe multi? Então, o nutricionista, né, ele é o profissional habilitado para realizar a triagem nutricional, e é a partir dessa triagem nutricional que a gente identifica quais os riscos nutricionais que esse paciente tem, e a gente faz então o cálculo das necessidades calóricas, proteicas, hídricas, por exemplo, né, e indica qual a terapia nutricional a ser realizada, e realiza então o acompanhamento desse paciente durante todo o processo de internação ou, no caso, se ele dá alta, também existem equipes que fazem as visitas domiciliares, né. E todo esse trabalho, então, é realizado discutindo com a equipe de várias frentes, então, por conta dessa complexidade desses casos, né. E para isso, nos hospitais a gente tem as chamadas equipes multiprofissionais de terapia nutricional, que são as EMTNs, né, que são conhecidas, e elas são muito necessárias para realizar, então, essa identificação dos pacientes em risco, a prescrição e o acompanhamento, e além de garantir, então, a qualidade desse serviço que é ofertado, né. Então, esse acompanhamento em casa também deve acontecer se a criança for para casa, né, com essa terapia. Eu também fico pensando agora que em casa devem estar se perguntando, tá, mas essa dieta que vai ser passada pela sonda, a gente vai comprar onde, né, fornecida? Como é que funciona? Pode comentar, Andri, para a gente? Então, claro, essas dietas, né, normalmente a dieta que é fornecida no hospital antes de fazer a alta hospitalar é preenchido, então, laudo de solicitação junto à Secretaria de Saúde, se eu não estou enganada, que é o órgão que vai fornecer essas dietas para a família, né. Então, a família vai receber esse laudo com essa prescrição da dieta, vai levar junto à Secretaria, né, que vai estar assinada pelo nutricionista e pelo médico e vai conseguir essa dieta para ser administrada em casa. Ai, ótimo! E, Tati, a Andriele acabou, então, né, de nos contar sobre o papel do nutricionista, a importância dessa equipe multi, mas como é que se trabalha, assim, desde o início até, né, todo esse acompanhamento dessa criança com a terapia nutricional? Na verdade, a criança interna, e a gente já pede um parecer, uma avaliação da nutrição. A nutricionista, ela é orientada, a cada paciente que interna, ela faz uma avaliação completa do estado nutricional da chegada do paciente, a partir dali, ela sugere a dieta, assim que o paciente em condições de receber, o médico tem obrigação de começar a administração de dieta pela sonda, e nisso a nutricionista vem para dentro da UTI conosco e acompanha o caso diariamente, elas vêm analisar, a gente vai cruzando dados nutricionais, a gente vai olhando os exames laboratoriais, vai pesando o paciente acompanhando o quanto essa dieta está sendo suficiente para recuperar o paciente nesse momento. Claro que dependendo da gravidade, a gente tem várias interrupções da dieta, a gente precisa de momentos onde ela não esteja sendo administrada, e isso a gente vai discutindo, por isso que é um atendimento multidisciplinar. A gente controla volume, a gente discute quanto tempo dá para parar, o que que precisa. Às vezes a gente explica para a nutricionista, olha, a gente precisa tantas horas com o paciente sem ingerir o dieta para poder fazer o nosso manejo clínico. Aí a partir desse momento, a nutricionista recalcou uma forma de receber o mesmo valor nutricional no período que o paciente tem possível para receber. Então ela entra na UTI, acompanha o paciente até perto da alta e orienta essa parte do formulário, como a André falou, de preencher junto com o médico nos poucos dias antes da alta já para o paciente e a mãe já encaminhando, o cuidador já encaminhando, para ficar o menos tempo possível sem receber a dieta pelo SUS, né? E Tati, quais são os outros profissionais que são fundamentais para esse acompanhamento dessa criança que está lá na UTI ou que está na internação, né? No hospital? Na verdade, além do médico e da nutricionista, a gente precisa da fisioterapeuta que discute o caso conosco também a respeito do horário que ela precisa se o paciente pode estar recebendo dieta quando ela for manejar ou não. Fonoterapia também é muito importante muitos pacientes passam um período potencialmente longo às vezes por muito tempo em NPO e precisam sim esse estímulo, esse exercício de reabilitar não só a capacidade gástrica quanto a forma de como deglutir o alimento, né? Então, na verdade, nós trabalhamos todos juntos nos comunicando o tempo inteiro a respeito do que o paciente é capaz de fazer ou não, aceita ou não, as condições de saúde ou não para que na alta esteja tudo isso resolvido. Infelizmente, também a gente sabe que não são todos os hospitais que conseguem ter essa equipe multi ou essa equipe por tempo integral, né? Então, acho que esse manejo também do paciente é importante que seja de todos os profissionais, né? Cada um saber um pouquinho sobre a outra profissão para que a gente possa atender esse paciente da melhor forma possível, né? E também a gente sabe o quanto a gente precisa ter uma evolução dessa dieta. A gente tem alguns passos a seguir e vamos até ouvir o Dr. Ivo Prola, que é gastroenterologista pediátrico para sabermos, né? E até para quem tem em casa para entender a complexidade que é essa terapia nutricional e quais os passos que a gente vai precisar seguir para que essa terapia, então, seja colocada em prática. Vamos ouvi-lo. Olá! Você sabe prescrever uma terapia nutricional para uma criança internada? Para que essa terapia nutricional alcance seus objetivos, nós precisamos seguir dez passos. 1. Identificar o paciente que necessitará receber essa terapia nutricional. 2. Definir o início e a sua progressão. 3. Escolher a via de administração desta terapia. 4. Calcular as necessidades hídricas e as metas calórico-proteicas. 5. Definir o tipo de terapia nutricional que será usada. 6. Definir a forma de administrar esta terapia. 7. Monitorizar a evolução clínico-laboratorial do paciente. 8. Monitorizar as complicações inerentes à terapia nutricional. 9. Avaliar a segurança da via oral. 10. Planejar a alta e o acompanhamento pós-alta da terapia nutricional. Então, esses dez passos são muito importantes de serem seguidos e devem ser planejados um a um pela equipe responsável pela terapia nutricional do paciente. Ou seja, o seu médico, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta e fonoaudiólogo. Ou seja, uma equipe multiprofissional. Só assim, os objetivos esperados deste tipo de intervenção, que é considerada uma intervenção complexa, serão então alcançados. Então, vimos o quanto complexo é essa terapia nutricional. E é importante, né, quem tá em casa, quem não é da área da saúde, compreender esses passos. São dez passos, né, não é uma terapia que se consiga de uma hora pra outra. Então, Tati, qual a importância de seguir mesmo esses passos, assim, pra essa recuperação da criança? Na verdade, Fran, ninguém trabalha sozinho, né? A gente precisa, inclusive, agora, ouvindo o doutor Ivo, até lembrei que a gente esqueceu de citar a equipe da enfermagem. Quem fica o tempo todo frente ao paciente, não só instalando dieta, como educando a família de como usar, se precisar, por um tempo permanente. E nos avisa que tá dando certo ou não é a equipe de enfermagem, né, que tá frente a frente com o paciente. Inclusive, nós transitamos entre todos nós, assim, a nutricionista precisa saber se a dieta tá sendo aceita. O médico tem que saber a resposta do paciente a essa dieta. A fisioterapia e a fome precisam adequar, ver as condições respiratórias do paciente, a condição de deglutição do paciente, o quanto ele consegue recuperar essa vioral ou não, né, ela vai nos guiando. Então, na verdade, ninguém trabalha sozinho. Assim, dentro de um cuidado principalmente intensivo, a gente precisa da equipe multidisciplinada. Para uma melhor recuperação e para reduzir tempo de internação também. Então, Tati e Andri, né, eu gostaria, assim, que vocês deixassem uma contribuição final, porque estamos chegando também ao final, né, do nosso programa. Sabendo que essas são dicas muito, né, valiosas e essa nossa conversa, espero também que tenha ajudado quem está em casa a ter compreendido um pouco melhor, né, sobre essa doença, sobre essa doença, que essas, né, doenças que precisam dessa terapia nutricional. e também, né, que os profissionais tenham essa identificação de que a gente precisa um do outro para que a criança tenha um melhor crescimento e desenvolvimento. Então, gostaria de ouvir vocês, assim, uma dica, né, ou alguma reflexão que vocês tenham para esse final de programa. Andri, quer começar? Pode ser. Então, exatamente como a Fran citou, né, eu gostaria de reforçar a importância dessa equipe multiprofissional que está dentro dos hospitais, está dentro das unidades de saúde, porque essa interação entre profissionais, ela permite integrar os conhecimentos, né, as práticas, as vivências, as habilidades de cada profissional e ela permite, então, assegurar as condições adequadas para o acompanhamento desses indivíduos que estão necessitando dessa terapia nutricional, né, que a gente viu que é algo bem complexo. Então, quando tem uma equipe adequada, multiprofissional, ela é mais segura, né. Obrigada, Andriely. Tati? Com certeza, Andriely. Eu acho que a gente, como equipe, né, ninguém trabalha sozinho, o paciente precisa desse conjunto de profissionais e, principalmente assim, eu acho que se eu pudesse deixar um recado, eu deixaria para todos os colegas médicos que tenham pacientes internados, na verdade, eu sei que o programa é mais voltado para a família, mas assim, a importância do início da terapia é assim que possível. Assim que o paciente tiver condições, ele merece, sim, receber dieta e, às vezes, mesmo que pareça agressivo, receber via parenteral ou enteral, esse é o caminho para a melhor recuperação e mais rápido retornar via oral, se possível. Muito obrigada pela participação de vocês e estamos chegando ao final de mais um programa Saúde em Foco. Espero que esse programa tenha contribuído, né, nas dúvidas das famílias que necessitam, né, que tem crianças que necessitam da sua terapia nutricional. Até o próximo programa. Até mais.